Abre a janela que é pro cheirinho de bolo de banana da vovó sair fazendo sucesso pela rua. Eu vou fazer um banana bread pra vocês, que nada mais é do que um bolo de banana bem simples, em que a banana é incorporada na massa e no topo desse banana bread eu vou fazer um ganache de banana e chocolate ao leite. É ganache que não leva creme de leite, só bananinha ultrapassada. Uma técnica que, sinceramente, me fez pensar que eu sou uma gênia. Seguinte, precisamos nesse momento de duas vasilhas. Na primeira vasilha eu vou adicionar meus ingredientes secos. Então eu tenho aqui a minha farinha. Tenho o fermento de bolo, bicarbonato de sódio, que essa altura do campeonato você já assistiu essa temporada o suficiente pra saber como ele é maravilhoso em massas que levam iogurte. E vou adicionar aqui também uma pitadinha de noz-moscada. Você pode substituir por uma canelinha, mas a noz-moscada dá um saborzinho bem especial aqui. E pra finalizar, uma generosa pitada de sal. Eu acho que isso faz toda a diferença na massa desse bolo, porque ele vai com uma cobertura bem docinha. Eu acho que esse contraste é ideal. Bom, vou reservar essa vasilha aqui. E agora, nessa daqui, eu vou adicionar o meu açúcar mascavo. Amo açúcar mascavo, gente. Tem uma fragrância. Aqui nesse açúcar eu vou também adicionar dois ovos. Sempre adicione num potinho à parte, mas eu confio nas minhas galinhas 100%. Vou colocar aqui também o meu iogurte. A gente precisa dessa acidez, porque a gente tá trabalhando com bicarbonato de sódio. E os dois vão reagir. E vou adicionar aqui também o óleo de coco. Na verdade, qualquer óleo vegetal, até azeite, pode ser colocado aqui. Mais uma vez, prensado a frio. São os óleos que eu mais gosto de trabalhar. E aqui nessa mistura de ingredientes molhados, eu vou adicionar uma baunilhinha, extrato de baunilha, caseirinho. Só ir lá no nosso site, que eu já te ensinei a fazer. Mas pode usar o compradinho também. Prontinho. Agora só tá faltando as bananas. Diferente da vida, que só amadurece sendo vivida, é possível forçar o amadurecimento das bananas. Como elas produzem gás etileno, se você mantiver elas em um ambiente fechado, como um saco ou um pote, O próprio gás que elas vão espelhindo vai fazer com que elas amadureçam muito mais rápido. Tô falando. Essa daqui já tá perfeita pro meu bolinho. Banana madura tem muito mais frutose. E é por isso que ela deixa o bolo bem docinho. Frutose é o açúcar natural dela. Amasse as bananas maduras no creme de açúcar. Misture os ingredientes secos aos molhados. Despeje em uma forma untada. Mas pra garantir, eu sempre cubro com papel manteiga também. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por uma hora. E o seu bolo de banana estará macio e molhadão como um belíssimo e extraordinário. O bolo de banana deve ser. Olha essa textura. O bolo chega a estar pesado de tanta banana boa. Mais uma vez, vão precisar da maturidade de uma banana bem vivida pra fazer a cobertura do nosso bolo. Além dela ser mais doce, ela vai dar mais cremosidade pra essa cobertura que será um ganache. Mas o que é um ganache? É uma técnica super difundida na confeitaria que você precisa dominar de cabo a rabo. Um ganache tradicional é composto de chocolate e creme de leite. Essa mistura versátil pode ser usada pra fazer trufas, recheios de bolo e molhos de sobremesa. A clássica proporção do ganache é 50% creme de leite e 50% chocolate. Mas isso pode variar de acordo com a textura necessária e o gostinho pessoal. E existe uma variação mais refrescante. Substituir o creme de leite pelo suco de fruta. Como eu quero manter meus sabores embananados, nessa receita eu vou usar banana passada no lugar do creme de leite. Poderia até chamar isso de light. Tenho aqui as minhas bananas ultramaduras, perfeitas pra fazer bolo, bem docinhas, porque ela fica muito mais doce assim, bem madurona. Enquanto elas me esperam, eu vou adicionar aqui nessa panelinha de banho-maria o meu chocolate ao leite. Chocolate derrete numa temperatura muito baixa, então precisa ser em banho-maria ou no micro-ondas. Enquanto ele derrete, aqui na minha vasilha eu vou adicionar as minhas bananas bem maduras. E vou amassar até ela virar uma pastinha. E esse ganache é composto basicamente só de banana madura e chocolate. Eu boto um salzinho também, mas isso daí é só pra fazer um charme. Chocolate ao leite derretido, brilhantemente. Olha esse brilho. O que eu vou fazer agora? Pegar a minha bananinha que eu amassei e vou adicionar esse chocolate derretido. Banana amassada me lembra meu lanchinho favorito depois da escola. Banana, aveia e mel. E aí agora a gente tem duas opções. Se você quiser, se você não se importar em ter uma cobertura e um ganache um pouco mais rústico, você pode deixar assim, com esses pedacinhos de banana. Eu pessoalmente gosto de deixar ele bem lisinho, que aí eu acho que fica mais bonito e mais gostoso no paladar. Por isso que eu venho com o meu liquidificador de mão. Você pode simplesmente usar seu liquidificador comum e deixar tudo lisinho, lisinho, lisinho. Vou adicionar uma pitadinha de sal. Vocês sabem que eu não vivo sem meu salgadinho nos meus docinhos. Isso é que é a fusão perfeita. O ganache fica com a sua textura ideal quando esfria em temperatura ambiente, aproximadamente 18 graus. A textura fica tenra, porém maleável. Também conhecida como ponto de bico. Perfeita para cobrir nosso bolo. Já usamos ela velhinha e agora chegou a hora de usá-la bem novinha para caramelizar. A banana novinha, sim, ela é mais tenra, então ela é ideal para a gente fritar na frigideira e fazer uma crostinha caramelizada nela, que vai ser a finalização do nosso super bolinho de banana. Então aqui eu tenho uma frigideira já quente e eu vou adicionar pedacinho dessa manteiga. Aqui nessa manteiga eu vou colocar um pouquinho só de açúcar mascavo, tá? Ó, açuquinha mascavo aqui. Vou misturar os dois e assim que começar a borbulhar bastante, eu posso adicionar a minha banana. Agora eu vou cortar a minha banana ao meio, tá? Bananinha não muito madura. Vou cortá-la na vertical, certo? E com as sementinhas viradas para baixo, eu vou colocar aqui na frigideira. Esse barulhinho, meu amor. Vou deixar elas fritarem por cinco minutinhos para criar uma crostinha crocante caramelizada. Se você, meu jovem, não tiver a paciência de um vô, dá para caramelizar essa banana em 20 segundos. É só cortar ao meio, espalhar açúcar granulado e tostar com maçarela. Ganache descansado nunca decepciona. É só fazer zigue-zague que seu bolo vai se tornar uma obra de arte. Comestível. Olha o crocantinho chegando. Amaram essa receita? Receita maravilhosa, linda, gostosa. Receita que a gente olha e tem vontade de comer. Então, se você gostou dessa receita, talvez você goste de outras que a gente tem aqui no canal. E te vejo no próximo vídeo. Tchau.